O que o laser faz então na superfície do olho do paciente para que seja eliminado o grau dos óculos ou das lentes? A máquina molda na superfície do olho do paciente, em especial na córnea, o tipo de lente que o paciente utilizava para poder enxergar. No paciente míope, o laser é na parte central, no paciente hipermétrope, o laser é na periferia e no paciente com astigmatismo, o laser é feito de acordo com a curvatura que estava irregular. Existem duas técnicas de cirurgia refrativa ou a cirurgia laser para eliminação da miopia, hipermetropia e astigmatismo. Ambas, PRK e LASIK, são feitas a laser. No PRK, eu elimino com polimento a primeira camada da córnea e após a eliminação da primeira camada da córnea, eu aplico o laser no olho do paciente. Já no LASIK, eu confecciono um flepe, uma fina camada de córnea, que é levantada, aplicado o laser na máquina, da mesma forma que no PRK, e coloco esse flepe no local de novo. Ambas as cirurgias são feitas com polírio, ambas as cirurgias são totalmente em dolores e ambas têm o objetivo de eliminar o grau do óculos. Qual a decisão na hora da cirurgia entre o PRK e o LASIK? Essa decisão é tomada previamente. Córneas finas, geralmente, se prefere fazer o PRK. Córneas que têm uma espessura maior, se prefere o LASIK. Quem decide isso é o médico junto com o paciente. Tanto o LASIK quanto o PRK são aplicações de laser na córnea, fazendo com que o grau desapareça, criando a independência do uso dos óculos. Se gostou desse nosso vídeo, quer saber mais sobre todas as áreas da oftalmologia, assista aos nossos outros vídeos no nosso canal, Centro Oftalmológico Belotstock.